Vamos passar a fase 20 da Floresta Proibida em Harry Potter. Aqui foi usado um deck de feitiços, com bastante dano em área. Você pode fazer algumas substituições, mas o Encarcerus tem que estar aqui, o que vai ajudar você bastante contra aquelas corujinhas que ficam cantando. Dano em área também, como com Fringle, é muito importante. Durante a gameplay vou dando alguns detalhes. Assim que começar, já solta o Rony, para distrair algumas delas. E comece a usar os seus feitiços de dano em área. Aqui você não pode parar de rodar, se você parar de rodar você vai tomar muito dano. Então fique rodando no cenário e fugindo das corujinhas. O feitiço de dano em área dá muito dano nela, tipo com uma vassoura. Se você tiver aquele feitiço de água também vai ajudar bastante. Porque ele prende elas num canto e elas não vêm em cima de você. Sempre que o Encarcerus estiver na mão, use nelas para juntar elas todas num local só. Assim você conseguirá dar dano na maioria delas. Lembre-se de ficar sempre girando. Se ficar cansado, use o personagem que te cura para te dar um bônus a mais. Você pode usar porções aqui se você tiver. Mas o maior macete aqui é sempre ficar rodando e tentar ficar atrás delas. Assim você vai facilitar bastante a sua gameplay. Abuse dos feitiços de dano em área. Quando a nuvem estiver na sua mão, solte também, porque a nuvem dá bastante danos nela. Aqui usei com fringo, matou a maioria. E terminei com o Encarcerus. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.